Uma pegada, uma imagem, um estudo completo, pesquisadores estrangeiros investigam os felinos na Amazônia e registram os hábitos da imensa onça pintada. Cientistas de três países participam de uma pesquisa internacional inédita na Amazônia. Eles estão mapeando a presença dos grandes felinos no Brasil e no México. Entre os animais pesquisados está a onça pintada, a maior das Américas. Os pesquisadores instalaram câmeras na floresta. Acionadas por sensores, elas flagraram a onça parda caminhando no meio da mata. As adultas medem até um metro e meio de comprimento e pesam entre 60 e 80 quilos. Essa espécie ainda é encontrada em todo o continente, desde o Canadá até o Chile. A onça pintada é o maior felino das Américas. Um macho pode atingir um metro e oitenta de comprimento e pesar 150 quilos. No Brasil, as maiores concentrações estão no Pantanal e na Amazônia. Cientistas mexicanos, espanhóis e brasileiros estão fazendo um levantamento amplo sobre os grandes felinos no México e na Amazônia. Além das câmeras, eles usam instrumentos simples, mas eficientes, para monitorar os animais do Parque Nacional do Viruá. Esta aqui é chamada pelos pesquisadores de armadilha de pegadas. Basicamente, é um banco de areia. Quando o felino passa aqui por cima, fica registrada a pegada, como esta aqui que nós estamos vendo. 60 armadilhas, como esta, foram espalhadas pelo Parque Nacional do Viruá. Denise, qual a importância desse tipo de armadilha para o trabalho de vocês? Bom, com esse tipo de armadilha, nós conseguimos identificar as espécies de animais que tem aqui na área, como as onças, as onçapadas, a pitada, os outros gatos, que normalmente andam à noite e nós não conseguimos ver quando estamos andando durante o dia. E através dessas pegadas, como são 60, nós conseguimos ver a distribuição deles pela área. Cada pegada é medida, fotografada e desenhada. Através delas, é possível obter uma espécie de impressão digital de cada onça e ainda estimar o seu peso e tamanho. Provavelmente, o de maracalha azul ou o de maracalha peludo. Pessoa aqui, aqui e aqui. Para saber mais sobre a alimentação e a saúde dos felinos, os pesquisadores trouxeram este especialista, que trabalha no Instituto Onça Pintada de Goiás. A tarefa de Tupã não é localizar as onças, mas os excrementos que elas deixam pela mata. Como se trata de um método não invasivo, ou seja, não há necessidade de se capturar um animal, como no caso dele é a onça pintada, então é possível você estar fazendo análises genéticas a partir das fezes. Então com isso você identifica indivíduos e o sexo dos animais. Além também de proporcionar estudo de dieta, estudo parasitológicos e estudo hormonais também a partir das fezes que são coletadas. Então com o uso do cachorro você vai estar aumentando o número de fezes coletadas no campo. Dentro de um ano, o projeto Jaguar deve apresentar os primeiros resultados e iniciar o trabalho de comparação entre as espécies brasileiras e as mexicanas, identificando as características genéticas e a quantidade desses felinos em cada região.